Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ronaldo na área, vídeo novo aqui no canal. Muito bem-vindo, se é a primeira vez que sou aqui no canal, já se inscreva, deixe aí o seu like também para ajudar o canal, aperte o sininho para as notificações e é claro, deixe o seu comentário porque no final do vídeo eu vou lá, dá um coraçãozinho no teu comentário e claro, vou responder também, beleza? Bem gente, notícia fresquinha, você que é fã da Grécia, meninas que acompanharam na trajetória da Grécia durante tantos e tantos anos, devem provavelmente saber que o seu atual namora, aliás, não é atual mais, o seu ex-marido, o Carlos, que é um português, já não está com a Grécia, pois é. Hoje ela anunciou, deve ter uma hora mais ou menos que ela anunciou oficialmente que ela e o empresário Carlos, um português, resolveram se separar. Depois de tanto tempo, sete anos, sete anos não é sete dias, nem sete meses, né gente? Então, a Grécia mandou a notícia para um site brasileiro, que é muito conhecido, para dar a notícia, porque normalmente é assim que os artistas fazem, qualquer coisa que acontece em suas vidas, vão mandar a notícia porque falem de mim, falem mal, mas falem de mim. Eu realmente sou fã da Grécia, eu acompanhei a carreira dela durante muitos anos, e até hoje, eu curto os memes dela, porque hoje ela é famosa realmente pelos memes, eu não me lembro de uma música que ela tenha gravado, que fez sucesso, só aquelas antigas, né? Mas nova realmente, não. Ela é famosa hoje pelos memes, e como eu disse, né? Falem mal, mas falem de mim. Então, gente, ela falou no comunicado que ela e o Carlos, né? O português, empresário, né? De sete anos de convivência, os dois juntos, né? Se casaram lá na França, né? Aquela coisa mais linda, maravilhosa. Estão falando que a separação está sendo de comum acordo, que não houve briga, que não houve problema nenhum, né? Deixa nos comentários aí, eu quero saber de vocês se o Carlos é o marido número... Número o quê? Número 5, número 6, número 10 da Gretchen. Vocês sabem, porque ela já casou não sei quantas vezes, né? Então, é simplesmente mais um marido na vida dela. E claro, né, gente? Se não dá certo, né? Realmente não tem que ficar, né? Mas, você não gostaria de ter uma esposa ou um esposo para a vida toda? Essa história de ficar trocando de marido a cada 5, 10 anos é complicado. De qualquer forma, eu espero que ela esteja feliz com a decisão que ela tomou, e o Carlos também. Agora, fica a pergunta, né? Na mídia, ela anunciou que terminaram, que está tudo bem, que foi de comum acordo, né? Que são melhores amigos e tal. Mas, será que realmente eles terminaram assim, nas boas? Ou se tem algo mais por trás dessa história toda? Será que tem alguma traição, né? Por parte, talvez não dela, mas do ex-esposo, né? Que já não é esposo mais. Mas, realmente, ninguém sabe. Vamos investigar e a gente vai descobrir. Mas, o mais importante, realmente, é que ela esteja feliz. Vocês concordam comigo? Então, é isso. Gretchen, solteira, para os rapazes aí, né? Que são fãs da Gretchen, já está, já é livre, né? Quem sabe ela não arruma outro namorado, noivo ou marido em breve, né? Boa sorte para a Gretchen, boa sorte para o Carlos. E o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe like e comentário. Também compartilhe o vídeo. E a gente se vê no próximo.